Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. O colostro é o primeiro leite produzido pela mãe logo após o parto. As vacas produzem quantidade superior ao que é consumido pelas terneiras. Só para se ter uma ideia, as vacas produzem de 15 a 30 litros de colostro por dia e as terneiras bebem apenas 4 litros por dia. Antigamente, nas propriedades, o que sobrava do colostro era jogado fora. Mas uma pesquisa mostrou que a alimentação das terneiras com cilagem de colostro traz benefícios à produção de leite e à saúde animal. Essa é a Cora, que está prestes a completar 60 dias de vida. Ela está encerrando o período de alimentação com cilagem de colostro, um alimento nutritivo rico em proteínas. A cilagem de colostro nada mais é do que aproveitar o primeiro leite que a vaca dá, que é na primeira semana, os primeiros 5, 6 dias, em vez de colocar fora, que era o que o pessoal antigamente fazia na zona rural. Então, a gente teve essa descoberta maravilhosa por uma técnica regional, que é a Mara Salfield, que é a nossa terra e que está sempre conosco e acompanhando o nosso trabalho nas propriedades. E fizemos esse desafio no grupo e fizemos especialmente esse desafio para a Veneida. Vamos experimentar a cilagem de colostro para tratar as terneiras. O que nos possibilita aquele leite que era utilizado para o trato delas até os 60 dias do desmame, possa ser vendido e gerar renda. Na propriedade da família Maylan, em Turuçu, todas as terneiras são tratadas com cilagem de colostro. Uma economia que pode chegar a 300 litros de leite por terneira. Depois do parto, a vaca produz colostro por cerca de 5 dias. Depois, ela passa a produzir leite. E é nesse período que as terneiras são alimentadas com a cilagem de colostro, até os 60 dias de vida. Essas que estão aqui hoje estão se despedindo do aleitamento e serão soltas a campo. As terneiras nascem, elas recebem a primeira mamada, que é aquela nossa preocupação de até as 6 horas receberem esse primeiro colostro, que é o colostro que contém mais anticorpos pela função da imunidade. Elas recebem ainda o colostro, mas não através da mamada com a mãe, através do aleitamento com a mamadeira, por 4, 5 dias. E depois ela já entra no processo da cilagem de colostro. A terneira que mama o colostro, ela não tem problemas de adaptação com a cilagem, porque a cilagem tem uma diferença de paladar. Ela não é tão palatável quanto o leite. Mas a gente não tem esse problema de adaptação quando a terneira vem direto do colostro e é inserida na cilagem. Então, esses 4, 5 primeiros dias, ela se alimenta do colostro puro. Em seguida, ela vai até os 15 dias com a cilagem de colostro duas vezes por dia, calculando mais ou menos os 10% do peso da terneira, que é o que a gente calcula para o aleitamento do animal, porque dependendo da raça, a gente tem uma diferença da quantidade necessária para a manutenção. E depois desses 15 dias, a gente começa a fazer o aleitamento até os 60 dias, uma vez só por dia, numa média de 3, 3 litros e meio. Aí fica só a alimentação à tardinha. Então, em 60 dias, ela é desmamada. Porque nesse período, ela já tem acesso à pastagem, à alfafa, ao feno, à ração, à água. Além de ser um alimento extremamente nutritivo, a alimentação com cilagem de colostro proporciona a economia e renda ao produtor e é também fácil de fazer. Nós estamos aqui com a Mara e com a Veneida, que vão nos mostrar como é feita a cilagem de colostro. Esse colostro que foi coletado hoje. Mara, como é que é feito esse processo? É um processo muito simples. A Veneida ordenhou a vaca hoje de manhã. Durante 4, 5 dias, a vaca produz o colostro. E esse colostro não tem valor comercial. Mas, para nós, hoje, ele tem um enorme valor, porque ele substitui o leite na alimentação. Então, o processo é muito simples. A Veneida pega esse colostro, coloca na garrafa pet, fecha a garrafa e armazena no galpão, sem refrigeração, sem nada, para acontecer esse processo de fermentação anaeróbica. Então, é isso que ela vai nos demonstrar agora. Veneida, como é que vocês usam esse colostro aqui na propriedade? Ele é usado para o trato das terneiras, que fez com que desse uma renda extra, vamos dizer, porque é um leite que, a princípio, eu botava fora ou tratava os porcos. E, depois que a Mara, a Emater, apresentou para nós a silagem de colostro, ele praticamente deu uma renda extra, porque o leite que antes eu botava fora, e depois eu pegava o leite bom, que eu poderia vender, para tratar as terneiras. Hoje, não. Hoje, eu uso o leite bom e uso a silagem de colostro para tratar as terneiras. Há quanto tempo vocês estão usando a silagem de colostro? Em torno de uns 4 a 5 anos, tranquilo. E já viu bastante diferença, assim, na produção e na renda de vocês? Bastante, bastante. Tá, mostra para a gente, então, como é que tu faz esse processo. Ok. Bom, a garrafa limpa, de preferência seca, né? Limpo ela um dia, dias antes, para deixar ela sequinha, e aí eu vou enchendo ela. Tu percebe, na aparência do colostro, que o colostro, ele é mais amarelo do que o leite. Por quê? Porque o colostro tem 5 vezes mais proteínas que o leite, ele tem o dobro de sais minerais, ele tem o dobro de gordura, ele tem vitamina A em grande quantidade, além de ser um grande possuidor de anticorpos, porque a terneira, quando nasce, ela não tem defesa. Então, com esse colostro, ela acaba adquirindo como se fosse uma vacina da mãe dela. Então, toda aquela memória sanitária que a vaca tem, ela transmite para a terneira via colostro. E isso tudo se mantém na silagem de colostro. Depois de encher a garrafa, eu aperto ela um pouquinho, para fechar por completo, porque não pode ficar ar. Ela é rotulada, a data do parto e a data da coleta, e aí a gente deixa ela armazenada, eu deixo em torno de uns 21 dias. Depois dos 21 dias armazenado, o colostro deve ser misturado com a mesma medida de água a 50 graus. É como se a gente estivesse preparando uma mamadeira para o filho. Agora vai para a mamadeira. Agora vai para a mamadeira. Mexo bem, para misturar bem no caso. E assim, está pronto para ser oferecido às terneiras. Mara percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Foram anos de estudo e pesquisa até a implementação do produto nas propriedades. Quando eu retornei do meu mestrado, eu passei a ser instrutora no centro de treinamento da Ematéria e Canguçu. E lá temos uma propriedade. Nessa propriedade tínhamos sempre 13, 14 vacas em ordenha. E começou a me angustiar ver aquela quantidade de colostro que era desprezado. Então eu comecei a procurar uma forma de armazenar aquilo. O colostro tinha um certo preconceito no estado do Rio Grande do Sul inteiro, no Brasil, porque era um produto proibido. Então desde 1952 o colostro era proibido o consumo por seres humanos. Então para o tratador, para o produtor, é proibido e não presta. Não serve para nada. Então lá era colocado fora. Era colocado na esterqueira, ia para o açude. E aquilo angustiava, gente. Então indo atrás do que fazer, tentando achar uma solução, congelar era inviável, ocuparia 4, 5 freezers cada vez que uma vaca desce e cria. Então uma vaca pariu e eu ouvi falar que o pessoal do Uruguai conservava esse colostro em tarros, em latões. E isso ficou inviável para nós, porque eu não conseguia esse latão do coordenador do centro. E eu conto isso sempre na história. Naquela noite eu fui para casa muito triste e à noite Deus conversou comigo e me disse coloca nas garrafas PET. E a partir daí eu comecei a fazer isso. Então nós começamos a armazenar essas garrafas PET sem refrigeração, totalmente preenchidas e deixamos isso no galpão durante quase um ano e meio. A ideia que a gente tinha é que aquilo não poderia estar funcionando. Um dia o peão perguntou o que você vai fazer com esse teu leite podre? Eu digo nós vamos usar. Abri e para a maior surpresa tinha um cheiro de queijo, de manteiga e nós começamos um processo de alimentar as terneiras. No início elas não quiseram. Aí nós fomos estudando, nós fomos adaptando. Eu avaliei na universidade e vi que era um alimento extremamente nutritivo. No caso dessa propriedade, que conta com 30 animais e atualmente 23 vacas em lactação, com uma produção que chega a 13 mil litros de leite ao mês, a economia é sentida no bolso. Se nascem por ano 15 fêmeas, faz a conta. São 15 mil reais que o produtor consegue lucrar durante o ano usando a silagem de colostra ao invés de usar o leite. É uma família originária do trabalho com fumo e aos poucos foi se rendendo a atividade leiteira e hoje é a produção principal da propriedade. Veneida tem dois filhos. A filha mais velha, que já estuda fora, pensa em trabalhar na cidade. Mas os planos do filho Riquelme são de permanecer no campo. Aos 13 anos, quando não está na escola, acompanha a mãe nas atividades. E tu gosta de acompanhar esse trabalho, assim, de alimentação das terneiras, de todos os cuidados, assim? Gosto bastante. E tu pretende seguir com esse trabalho quando tu crescer? Pretendo. O Riquelme gosta muito da lida do campo, tanto que quando ele pode, ele está junto comigo. O trato das terneiras, quando ele não está no colégio, geralmente é com ele. Então, ele tem essa visão. Porque quem tem filhos e que se envolvem, né? Porque os filhos sempre estão envolvidos com os filhotes, sejam eles de espécies que forem. Então, eles também participam dessa atividade do aleitamento. E por que não incentivar um filho, a partir daí, desse valor a mais que entra, né? De ele poder ter um reconhecimento e fazer um estímulo também para essa sucessão, né? Para esse pertencimento, né? À atividade familiar. Mas não como um trabalho, né? Como uma diversão e como um processo até social de crescimento, né? E veja depois do intervalo. O artesanato, aliado à preservação de recursos naturais por meio de ações de valorização da biodiversidade e da cultura local, é fomentado pela EMATER, juntamente com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com o apoio da instituição, artesãos de Giruá regulamentaram o trabalho. A Yolanda, que nós vamos ver na reportagem, é uma delas. E ela vai nos apresentar algumas dicas sobre como trabalhar com a fibra natural do butiazeiro. O butiazeiro, falar dele remete a mexer com o sentimento de pertença. Eu sou de Giruá, sou gaúcho. No noroeste, a espécie predominante é do butia e atai. Além do consumo na alimentação, suas folhas podem ser matérias-primas para muitas relíquias artesanais. Bolsas, chapéus, carteiras, artigos decorativos. Apesar de ser historicamente aproveitada no artesanato local, a retirada de folhas não pode prejudicar a planta. Existe legislação para isto. Não se deve retirar mais do que 30% das folhas e somente aquelas da base debaixo das plantas. Yolanda carrega um carinho especial e muito conhecimento sobre o artesanato em butia. E é por isso que compartilha algumas dicas conosco. Nós poderíamos começar pelo cuidado com o butiazeiro. A poda, ela deve ser feita deixando uma parte do caule de 30, 40 centímetros para dar suporte aos cachos. Isso é uma planta jovem que eu tenho aqui no quintal da minha casa. Mas a gente só pode colher de cada árvore, de cada butiazeiro, em torno de 30% das folhas. E as folhas têm que estar bem maduras. Como este exemplar não produziu ainda, as primeiras folhas aqui são as que eu posso fazer a coleta. Porque essas aqui são muito jovens. Elas não têm resistência. Se eu fizer uma peça artesanal com essas folhas, a fibra vai ficar quebradiça e não vai ter muita utilidade. Vai se quebrar. Nós coletamos durante a lua cheia para não ter problema de insetos, todos os bichinhos comerem as folhas. Isso tudo é uma questão milenar, que se sabe que tem que observar as fases da lua. E o butiazeiro não é diferente. O butiazeiro, além de tudo, é muito especial, porque ele é como um ser humano, ele tem DNA. Se tu tiver uma planta mãe, aquela que nasce ali do lado, nem sempre vai ser igual o artesanato, com a palha do butia, é um divisor de águas na minha vida. Foi nesse momento que eu comecei a mudar, literalmente. Da alta costura para o artesanato, da profissão de professora de curso de moda, professora de modelagem no curso de moda, para o artesanato. E esse artesanato me levou lá para o outro lado do mundo. E você foi para a China, né? Isso. Fomos convidados através de um blog criado pela Marisette Fernandes, na Secretaria da Cultura. Chegou ao conhecimento, lá do outro lado do mundo, dos produtos feitos aqui em Jiruá, e com a palha do butiá. E foi considerado um artesanato com identidade cultural. E eu fui convidada para representar Jiruá, o Rio Grande do Sul, o Brasil, lá do outro lado do mundo. E o que fazer para garantir a malhabilidade e a durabilidade do artesanato feito com a fibra natural? Primeiro, a palha tem que ser madura, né? Não palhas muito jovens, na folha do butiazeiro, lá quando a gente colhe. Aí tem o processo de secagem, tem a sombra, tem a lapidação, que cada folhinha dessas é lapidada, três vezes de cada lado, raspada. Aí tem a aplicação do fungicida, e depois a impermeabilização, que são como produtos que eu fui estudando, fui experimentando, eu experimentei vários produtos. inclusive por que costurar, né? Por que eu não fiz um outro acabamento? Porque a palha, ela não aceita cola nenhuma, eu experimentei vários tipos de cola, acho que uns 20 tipos de cola diferentes, e nenhuma deve. A conservação é com óleo de linhaça, óleo de peroba, é que nem um móvel, que nem qualquer fibra natural, né? Tu pode usar óleos, né? Óleos, cremes hidratantes, até ceras, né? Então ele, a cada pouco tempo, tem que passar um óleo, fazer uma hidratação. Então ela vai continuar sendo malhável, não vai quebrar. Essa peça aqui, acho que tem uns três anos já. Outra dica interessante. Os artesãos de Jiruá, procuraram a certificação do cadastro florestal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso autoriza a fazer a coleta de frutos e sementes de exemplares de butiá em fragmentos florestais do bioma local. A autorização prevê permissões e restrições. Sobretudo, é uma segurança para o artesão trabalhar com maior tranquilidade. E para que a sociedade continue a desfrutar dos benefícios da biodiversidade. Informe-se, preservar é garantir a continuidade de nossa história. Em terra de areia, município referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, uma técnica conhecida por ser utilizada no cultivo de morangos, está sendo implementada no cultivo de abacaxi. O mulching é uma técnica que envolve a cobertura do solo para promover melhores resultados no cultivo. E é o que você vê na reportagem de Carine Maciérir e Paulo Carneiro. Terra de areia é referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, porque 95% da produção estadual vem deste município, onde 13 famílias plantam o abacaxi pérola em mais de 330 hectares. O abacaxi pérola já é conhecido no estado como o abacaxi de terra de areia, apesar de outros locais também terem o cultivo desta variedade. E uma das novidades por aqui é a produção de abacaxi em mulching, que é o canteiro protegido com este plástico preto aqui. O mulching consiste na instalação de uma manta plástica de espessura fina que envolve o canteiro e protege a terra. Na verdade, a técnica de produção em canteiro protegido já vem sendo adotada em outras regiões do país há mais tempo. Aqui, o abacaxi vinha sendo cultivado da mesma forma por muitas décadas. E aí, a gente foi ver o que tinha de inovação e uma das possibilidades que tinha é o cultivo nesse formato, que é o cultivo no mulching. ele traz inúmeras vantagens, né? Uma delas, ele ajuda a melhorar a condição sanitária da planta do abacaxizeiro, que é o caso, por exemplo, do ataque do fusário, que é um fungo que ataca o abacaxizeiro e ele estraga a fruta, né? E danifica a planta também. Interfere no resultado das mudas do abacaxi e no mulching. O mulching, já de longa data, ele é usado como uma das técnicas de combate a esse fungo prejudicial à fruta. Além disso, essa técnica, ela favorece a qualidade das frutas e a quantidade de frutos produzidos em uma mesma lavoura. Sem contar que interfere inclusive no resultado produtivo de mudas que nós aqui em Terra de Areia todo ano falta muda. Então, com essa técnica a gente consegue mudas melhores e um maior número de mudas também. Em Terra de Areia, o produtor Agedir de Matos foi pioneiro ao adotar o mulching para o cultivo de abacaxi orgânico há quatro anos. E seu Agedir, o que o senhor percebeu desde que começou a instalar o mulching? É que favoreceu a capina, que daí ali onde tem a lona não vem mato e protege mais o esterco que a gente coloca ali antes de botar a lona. Daí aquele esterco vai aguentar até a gente colher o abacaxi e antes nós tínhamos que colocar ele de três em três meses e tínhamos que colocar o esterco e dava mais mão de obra e mais gasto de esterco. O plástico é colocado manualmente e nele são feitos buracos onde vão as mudas. Embaixo da lona tem a irrigação por gotejamento que serve para levar a água e adubo líquido para os abacaxis. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento que daí a gente não deixa faltar. Ele vem mais rápido por causa que não sofre seca, não sofre... Que nem ontem, foi ontem, estava faltando chuva, daí o Paulinho moeu todas as roças. A roça que produziu e as roças que produziu ano passado que ainda tem abacaxi. E o esterco está ali protegido da chuva, está lavando. Os resultados estão deixando o seu agedi faceiro, a ponto de querer investir mais no sistema. Na verdade, nós já estamos mostrando aqui um resultado consumado. Já é o quarto ano que a gente está usando dessa técnica e o seu agedi, por exemplo, que no início a gente fez só num pedaço pequeno, depois ele ampliou. Hoje, ele e o filho dele estão usando em todas as áreas, não estão mais plantando da outra forma. Eles, inclusive, já compraram maquinário e tal para fazer essa aplicação desse plástico de forma mecanizada. E seu agedi, o que o senhor percebeu de diferença no fruto desde que instalou o plástico? É que o plástico dá mais caloria ali na terra e o abacaxi vem mais, o pé vem mais rápido. E daí o pé que dá bastante, o pé fica ficando mais grande e o fruto dá mais graúdo. E ele grana melhor porque é do calor que fica debaixo da lona. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento que daí a gente não deixa faltar água. Os ganhos em qualidade e produtividade com o Mouchin estão motivando outros produtores. Mas essa técnica ela ajuda muito o produtor orgânico mas ela é uma técnica que pode estar sendo usada também por nossos produtores convencionais reduzindo no caso do seu agedi e do Paulinho a prática da capina que é muito onerosa para o produtor enquanto que para o produtor convencional além de trazer resultados positivos agroquímicos na produção ele ajuda também na diminuição do uso de agroquímicos. Tem outros produtores que estão adotando a técnica tanto produtores orgânicos como produtores convencionais que já estão testando essa nova tecnologia e a cada safra novos produtores estão aderindo a essa ideia. nós já voltamos em Rio Pardo a EMATER mantém uma unidade de referência técnica onde extensionistas rurais realizam o cultivo e o monitoramento de tilápias em sistema intensivo essa unidade foi pensada para estimular a criação de diferentes espécies de peixes veja na reportagem dados coletados na unidade de referência técnica em produção de peixes localizada no espaço Casa da EMATER no parque da Expo Agro a FUBRA estão ajudando produtores a conhecerem melhor a produção de tilápia a FUBRA ela nos auxilia na manutenção diária do viveiro e nós fazemos a orientação das ações e o acompanhamento do crescimento de peixes e nós temos aqui informações para passar aos produtores que vêm visitar a exposição de uma forma dinâmica de uma forma com grande contato com a realidade de como está se comportando a criação de peixes a unidade foi pensada para estimular a criação de diferentes espécies agora nós estamos introduzindo um sistema intensivo de produção de tilápias já que a tilapicultura está se desenvolvendo tanto nós estamos há quatro anos fazendo monitoramento de diferentes densidades de população testando criação sem fazer renovação de água vejam isso tem uma influência muito importante nas informações que nós vamos ter condições de prestar aos nossos produtores assistidos e todo esse trabalho já apresenta resultados importantes para a produção de tilápia temos resultados muito bons nós trabalhamos com a prevenção de mortalidade nos viveiros a introdução correta dos alevinos evitar a entrada de predadores usando esses recursos nós em dois anos destes anos todos que estamos trabalhando aqui nós já conseguimos chegar em duas situações de mortalidade zero isso é fantástico porque normalmente o pessoal diz tem que botar um pouco de peixe a mais porque vai morrer não, não precisa tem que cuidar do predador mesmo para a gente ter o máximo de controle da produção nós no ano passado nós fizemos o trabalho com sistema intensivo e baixa densidade e nós tivemos resultados de conversão alimentar excepcionais inicialmente depois por evento climático a gente não conseguiu concluir a produção com a conversão tão boa mesmo assim nós ficamos dentro de um padrão excelente de conversão alimentar para densidades maiores então já nos deu o indicativo de que nós podemos trabalhar com baixas densidades e aproveitar ao máximo a produção de alimento natural do corpo de água então evitando fazer trocas de água evitando que essa água precise ser tratada para retornar para o ambiente porque ela fica com uma carga orgânica muito grande pensando na questão de segurança ambiental também no final de outubro acompanhamos a colocação de alevinos de tilápia no tanque estamos realizando a prática de introdução de alevinos que ela é muito importante para que a gente tenha uma boa produtividade do nosso tanque no final no momento da despesca o que nós devemos observar para realizar a prática de introdução de alevinos muito importante sempre antes de colocar os alevinos no tanque é observar a qualidade da água então a gente realiza alguns testes para ver como está o pH como está a alcalinidade como está a transparência e a temperatura desta água para conhecermos como está o nosso tanque e qual vai ser as características que os peixes vão ter desenvolvendo depois neste local então a gente já fez esses testes e posteriormente a gente vai fazer a introdução de alevinos de que forma isso é feito muito importante observar alguns detalhes os peixes vêm acondicionados em embalagens plásticas com água e oxigênio da piscicultura que forneceu os alevinos então a gente vai fazer a captação de água do tanque com a utilização de baldes para que? para ir devagarinho introduzindo a água do tanque dentro da embalagem dos alevinos para que? para que essa temperatura seja nivelada gradativamente para não acontecer o choque térmico o que pode ocasionar morte nos alevinos então a gente vai adicionando água do tanque na embalagem devagarinho um processo lento de 15 a 20 minutos a gente deve levar para fazer isso adaptando eles à nova temperatura da água e também ao pH encontrado no tanque após esse processo a gente retira os alevinos da embalagem nunca depositar ou soltar a água que veio da piscicultura no tanque a gente faz isso fora do tanque e coloca ou faz a introdução de apenas dos alevinos no tanque para evitar a contaminação que possa estar presente nessa embalagem sempre num processo com calma sem muita pressa para não estressar os alevinos outra prática importante que devemos fazer para evitar mortalidade é após a soltura dos alevinos fazermos a colocação da tela antipássaro o que nos ajuda muito na diminuição do ataque de predadores com a tela os predadores não vão conseguir estar pegando os nossos alevinos então diminui muito a nossa mortalidade e consequentemente vamos ter uma produção melhor no final do cultivo os resultados desse trabalho serão apresentados durante a Expo Agro Afubra que acontece entre os dias 23 e 26 de março no município de Rio Pardo meninos nos vemos no ano que vem nós já voltamos A gastronomia com infinitas possibilidades é uma caixinha de surpresa e da parceria entre Emater e Universidade de Santa Cruz surgiu uma receita bem inusitada pudim de milho verde com tilápia caramelizada vamos ver? E hoje nós estamos aqui no laboratório de gastronomia da Unisc conversando com a Luciana a Luciana é tecnóloga em gastronomia do curso superior de tecnologia e gastronomia da Unisc que tem um trabalho em parceria com a Emater já de algum tempo né Lu? E como é que é essa experiência Lu? Essa experiência é muito gratificante muito legal porque eu acho que tanto para um lado quanto para o outro né? Para os nossos alunos é muito enriquecedor essa parte da Emater assim como a parte de nós ter essa parceria de poder fazer os eventos para a Emater que a gente faz os alunos aprendem a parte mais de trabalhar com eventos de cozinhar né? em grandes quantidades e aprende aquela união da cozinha né? Aprende a trabalhar em conjunto a trabalhar em parceria Isso é um desafio então para vocês né? Sim Mas eu soube que a gente te desafiou um pouquinho mais não é Lu? Sim Como é que foi esse desafio? Conta para mim um pouquinho Dentro da sou uma apaixonada por o que faço amo a minha profissão então estou sempre criando algumas receitas inusitadas né? E a gente foi feito uma reunião para o nosso almoço onde a gente foi criar o cardápio do nosso almoço Ali surgiu uma criação minha de ideias que é onde eu criei o pudim de milho verde com tilápia caramelizado Foi lançada a ideia né? Ficou meio assim mas vamos partir para dar certo E é o que nós vamos ver hoje vamos conhecer um curioso pudim de milho verde com tilápia Vamos à receita Lu? Sim Vamos começar a receita então Primeiramente a gente faz o caramelo vai fazer o caramelo primeiramente Então vamos O caramelo vamos fazer com açúcar vai uma xícara de açúcar para o caramelo diretamente na forma Quando ele deixa ele começar a caramelizar quando ele começar a caramelizar a gente começa a mexer Agora a gente vai espalhar na forma bem o caramelo tem que espalhar bem na forma o nosso caramelo para o nosso pudim não grudar na forma e sair caramelizado E agora Lu o caramelo já está pronto né? A gente deixa ele ali para esfriar Qual é o próximo passo? O próximo passo a gente vai bater o pudim de milho verde agora A gente bate o pudim de milho verde no liquidificador são três xícaras de leite quatro ovos inteiros uma lata de milho verde sem caldo uma caixa de leite condensado e uma colher de sopa de amido de milho Agora a gente vai bater no liquidificador Pronto É rapidinho É rapidinho Ele fica com a espuminha por causa do ovo Lu, eu vi que a forma tu botou até em cima Tem algum problema com o pudim? Não Não vai derramar porque ele pode até ele vai crescer um pouquinho mas ele não derrama para fora da forma Não Então pode ser uma forma pequena Pode, pode ser Pode ser uma forma pequena E agora? Agora a gente vai colocar o pudim em banho-maria Então primeiro a gente coloca a forma do pudim dentro de uma forma e depois se coloca a água porque se a gente para poder dosar a quantidade da água Uma forma baixinha não precisa Não precisa ser uma forma alta ele não salta para fora E tem que deixar um espacinho sobrando para não derramar para fora A gente coloca no forno uma hora a 200 graus Enquanto o pudim está no forno Lua assando ele vai ficar lá por mais ou menos uma hora O forno aqui é industrial mas no forno de casa Lua estava comentando que ele fica em torno de uma hora e meia 90 minutos para ter o mesmo resultado que nós vamos ter aqui Enquanto isso nós vamos preparar a tilápia Vamos ver como é que ela vai entrar neste pudim Eu acho que a gente tem que ressaltar nessa receita de hoje que os produtos que a gente está usando todos eles o produtor pode ter em casa O milho a luz ou o milho de lata mas pode ser um milho em espiga espiga a tilápia nossa produção até mesmo o leite condensado o produtor ou a produtora pode fazer em casa Lá no canal do Youtube da Emater vocês encontram uma receita de leite condensado caseiro Aqui nós usamos um industrializado em função do local que nós estamos Agora a gente vai fazer então o preparo para nós fazermos a tilápia caramelizada Então são filés de tilápia que a gente usa os filés de tilápia descongelados e aí a gente coloca somente o limão somente o limão nos filés Então aqui a gente bota o limão e daqui vai para o forno Agora nós vamos desfiar a tilápia para nós fazermos a caramelização dela Ela já foi assada tem que deixar ela mais sequinha e sem tempero somente o limão Agora vamos passar para o caramelo então E uma salteze ou uma frigideira ou uma panelinha que for ficar mais prático de vocês terem em casa a gente coloca a gente coloca o açúcar coloca o açúcar a gente coloca uma xícara de açúcar daí vai para o fogo e se faz o mesmo processo que a gente faz o caramelo para a forma do pudim Espera tem que esperar ela começar a caramelizar Está bem nizinho o nosso caramelo Agora a gente desliga o fogo Desliga o fogo Desliga o fogo agora e colocamos Agora a gente coloca a tilápia desfiada que a gente desfiou A gente coloca agora nesse momento com o fogo desligado Daí mexemos O fogo desligado para ela não queimar o caramelo O caramelo tem que ficar caramelo e não caramelo queimado A gente mexe bem E agora a gente reserva então daí ela tem que mexer até ela ficar ó agora parou o cozimento Tem que mexer até ela parar o cozimento Pronto o nosso caramelo de tilápia Uma hora de forno e o pudim está pronto né Está pronto o nosso pudim de milho verde Ele fica um pouco mais escurinho em cima mesmo justamente da questão do milho da questão do milho verde deixar um pouco mais escurinho então ele fica realmente um pouquinho mais escurinho O pudim de milho verde e tilápia já está gelado e agora nós vamos desenformar não é isso Lu? Sim vamos desenformar o pudim agora a gente pega uma faca primeiro passa na volta da forma para soltar bem ele agora a gente vai desenformar agora a gente vai colocar a tilápia caramelizada tá o nosso caramelo de tilápia então é para ir por cima do pudim esse aqui é o pudim que nós acompanhamos a Luciana fazer aqui para nós mas ela já tinha preparado alguns outros para a gente ter pronto aqui para mostrar para vocês tem esse aqui que é o mesmo tamanho e temos algumas alternativas aqui em tamanho de forminhas menores que podem ser bem atrativos até para a criança e tal como é bem diferente esse pudim às vezes o individual ele tem um apelo melhor para que as pessoas experimentem né Lu? Sim se eu não tivesse visto tu colocar tilápia aqui eu diria que não tem tilápia nesse peixe ficou muito bom o milho também ele está muito bom muito suave e esse crocante do caramelo da tilápia com caramelo está fantástico muito obrigada Lu por esta receita por nos ensinar mais essa uma receita diferente né que não é comum todos os dias a gente encontrar o peixe num prato doce parabéns muito obrigada por nos receber aqui hoje muito obrigada com certeza gente né inova na vamos inovar colocando o peixe na na confeitaria né trabalhar com sobremesas de peixe se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você quiser mandar um recado pra gente pode enviar também através do youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t ponto br encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 tchau